Bom, eu estou aqui com a Dona Maria Inês, a Dona Maria Inês vai ensinar para a gente uma receita. O que é que ela vai ensinar para nós agora, Dona Maria Inês? É um pau a pique de fubá. Diretamente aqui da Associação dos Biscoiteiros de Areado, né? Bom, agora é só eu colocar... Agora eu vou colocar os ingredientes para ferver. Ah, eu vou colocar na panela. Um copo de água. Um copo de água. Um copo de leite. E um copo de óleo. Uma pitada de sal. Vai dar o sal. Esse aqui é o cravo e a canela. Tá. Agora eu tenho que acender o fogo para ferver. Tem. A hora que ele começar a ferver, aí a gente mistura a farinha e o fubá, junto os dois. Aí depois, aí despeja aqui e vai mexendo. Você acrescentou o açúcar, então? Um copo de açúcar? É. Agora está misturando a farinha e o fubá. Tem que misturar para colocar lá. Tem que misturar primeiro, né? Tem que misturar primeiro. Farinha e o fubá. Eu vou despejar a farinha e o fubá. Farinha e o fubá, só depois que ferver, né? Aí, agora... Esse é o angu. É o angu. E vai mexendo. É. E agora vai mexendo até ele desgrudar da panela. Não pode parar de mexer. Não. Não pode, senão ele queima. Queima, né? Aí. Desgrudando, olha lá. É quase pronto. É quase pronto. Ele não pode estar grudando a panela. Não. E aí? Agora já pode despejar. Aí já está pronto? Já. É isso aí, então? É, aí, ó. Agora ele já está embolando, ó. Certo. Agora vai virar. Agora vai virar. Mexer na gamela. É, agora mexe aqui. Aqui está bom que está ventando. Está bom, né? Aí esfria rápido. Ah, é porque tem que esfriar um pouco. Tem que dar uma esfriadinha. Aqui, ó. Em meia natureza, né? Bom, aí estou misturando até esfriar um pouco. É. E depois acrescenta o que eu... É, depois é o sol. Os ovos. Os ovos. Tá. Depois o último é o arroial. Por último? É. O arroial. Se não põe o ovo ou a cozinha. Ah, o detalhe é esse. Se colocar com muito quente, o ovo vai cozinhar. Então tem que esfriar a massa. É. Você tem que bater, não pode colocar direto na massa, não, né? Tá bom. Seis ovos batidos. Vai virar já? É. Pode vir? Pode passar de uma vez? É, pode. Agora ele vai parar lá. Eu acho que vai ter que mexer com a mão, né? E aí, se não, eu não... Tem que mexer com a mão? Tem que ficar fininha a massa. Tem que ficar fininha, lisinha. É, quanto mais sova, melhor ela fica. Tem que sovar bastante. Agora vai o... O arroial. O ferimento em pó, né? E o arroial com o ferimento, ela não endurece mais, quer dizer? Fica mais duro ainda. Ele começa a crescer, né? Ainda tá no ponto ainda não? Não tô achando ela meia dura, hein? Ainda tá dura? Se quiser pôr um pouquinho de leite em vez do ovo, você que sabe. É, se a massa continuar dura, né? É, se ela continuar dura e coloca mais, porque depende do tamanho do ovo. Se os ovo for grande, aí gasta meia dúzia. Mas se for do menor... E se for do menor é oito. De seis a oito ovo. De seis a oito ovo. Aí depende da... Aí tem que ser a massa mais mole. Ah, pro pau fica, não. Aí tem que molhecer. Aí ela é mais mole. Aí ela fica uma beleza. Certo. Aí vai sair o quê aí? Ó, o que? Ó, o que? Quer a copa aqui? Não. Aí ela fala que ela não é bonita. É, é boicôio. Chegou no ponto? Chegou. Tamo aí molinho, né? Já tá nesse ponto, já tá boa. Já tá boa então a massa. Agora é enrolar na folha. Só enrolar. De bananeira. Agora é o preparo das folhas, Solana. Isso. Preparando a folha pra enrolar a massa. Aí depois levar pro forno. Isso. Forno a lenha, no detalhe, né? O famoso forno a lenha de aliado. E aí, no detalhe. викção. Que é e aí! Tempo. E aí, no detalhe. E aí, no detalhe. E aí, no detalhe. E aí, no detalhe. Estou muito na beirada, às vezes, relavadas. Isso aqui é bom para a gente ficar esperto. Quando eu fiz tanto isso já na minha vida, eu fazia isso sozinha, no forno de lenho. A vida inteira passou fazendo isso? A vida inteira. Nossa, está com 82 anos, é isso? Vou fazer 82, dia 13 de julho. Vai fazer 82. Sempre na produção fazendo pau a pique. É, pau pique, biscoito, pão de queijo, pão, bolachinho, bolachinho. Eu faço pão de cebola, pão de batata, pão de mandioca e faço pão de leite. E o povo adora, nossa senhora. Nossa ideia. É, o povo que não tem que pegar. Senção. Líder, você vai colocar pão saltar. Colocar lá do senhor. Já está no ponto não, Marilice? Já está meio branquinho aqui. Já está branco? Tem que esperar uma outra. Porque ficou muito unido, se ele tivesse ficado mais separadinho, pode ficar melhor. E aí? Já está bom. Já está bom? Vamos ver. Já está. Um lado está meio branco, mas já está bom. Vai tirar, né? Já está assado. Então, vamos colocar lá. Tem que experimentar para ver se ficou bom. Já está bom. Ah, por isso ficou bonito, né? Aqui. Nossa, cheiro delicioso. Acabou de sair do fundo. Bem, meus amigos do canal Coisas da Roça com o Ricardo. Agora chegou a melhor hora, né? Eu vou provar esse pau a pique, essa broa de pau a pique, feita pela dona Maria Inês. Com certeza deve estar uma delícia. E mostrar para vocês como ficou. Olha. Vou partir um pedaço. É realmente coisas que só a Minas Gerais tem, né? Estou aqui na Associação dos Biscoiteiros de Areado, aqui em Minas Gerais. E eu vou provar esse pedaço. Muito bom. Procurem a Associação dos Biscoiteiros de Areado. Vale a pena.